Fala Tubarões, sejam muito bem-vindos ao canal, vamos lá, mais uma análise Bitcoin E olha só, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui Amanhã eu vou abrir um grupo VIP no WhatsApp, onde vai rolar mais uma oferta, mais uma turma do meu treinamento mais completo e avançado E não importa se você está começando do zero, não importa se você é iniciante Que se chama Scalper Crypto Expert Que é basicamente uma Netflix do trading e criptomoedas Um treinamento que tem várias atualizações, tem comunidade no Telegram, tem o meu suporte Eu ensino uma metodologia de operacional relâmpago, de operações rápidas Na qual você pode, dentro de 30 minutos apenas, estar fazendo uma rentabilidade muito além da renda fixa em apenas 30 minutos Então, por exemplo, você pode sentar e fazer ali 1%, 0,5% ou até mais em menos de 30 minutos Você já consegue ter ali uma sequência de operações Então, é muito mais que um treinamento É uma Netflix do trading e das criptomoedas Onde eu ensino uma metodologia de operacional Na qual me faz ter consistência no mercado O treinamento está muito completo Já tem vários alunos tendo resultados Então, amanhã eu vou abrir um grupo VIP E como vai funcionar essa oferta Vai funcionar sim Vai funcionar apenas para quem estiver dentro desse grupo VIP no WhatsApp E eu vou fazer uma mega promoção em prol dessa pandemia Porém, apenas para quem estiver dentro do grupo VIP Amanhã eu vou liberar o link para vocês entrarem O grupo vai ficar silenciado até segunda-feira da semana que vem E na segunda-feira da semana que vem eu vou abrir para interações Então, é um treinamento muito mais completo Muito mais avançado E não tem nenhum problema se você começar do zero Beleza? Treinamento Scalper Crypto Expert Está chegando mais uma turma E lembrando que amanhã tem live Amanhã tem live E vou falar um pouquinho melhor Como vai funcionar esse treinamento O treinamento já tem bastante tradição Tem quase um ano já De muito sucesso Beleza? Então, amanhã temos uma live Onde eu vou analisar o Bitcoin e as altcoins Às 11 horas da manhã Tá bom? Então, cheguem antes Porque eu vou analisar aí as suas altcoins Por ordem de chegada Então, vamos lá Vamos começar a analisar o Bitcoin aqui E uma coisa que está me chamando a atenção Eu não sei se vocês sabem Mas existe uma técnica Que se chama Leitura do book de ofertas Ou do fluxo de órgãos, tá? Então, a gente pode estar utilizando aqui A Binance Para a gente estar fazendo uma leitura E vocês acabaram de ver ali Várias ordens gigantescas Nessa região aqui Dessa LTB Né? Então, o que é isso? Isso significa que vários tubarões Várias baleias Vários dinossauros Não importa se você está falando Não importa se você pense Não importa o que você Não importa o jeito que você fale Do investidor que tem dinheiro Mas, basicamente Nessa região aqui Nessa região aqui Tem muitas ordens gigantescas De venda Motivo na qual O Bitcoin não consegue estar Passando dessa zona E é uma zona Onde a LTB Está aqui grutadinha Que vem desde o topo histórico E ela está aqui Grudadinha dentro de uma resistência também Vamos dar uma olhadinha No fluxo de ordens 474 Bitcoins Em 11 mil dólares Tá? Em 10.500 3.69 Em 10.400 1.400 180 Bitcoins Olha aqui Olha a quantidade De ordens gigantescas Que estão Aqui em cima Bem em cima Bem na cabecinha do Bitcoin Tá? Olha a quantidade Monstruosa De Bitcoin Esse aqui Ninguém te ensina Só eu que te ensino Ninguém fala disso aqui Esse aqui Eu aprofundo bastante Nos meus treinamentos Que é a leitura Do book de ofertas É muito interessante Se você puder Você aliar A análise Com o book De ofertas Porque aqui Realmente Que você consegue Estar validando Um suporte Uma resistência Você consegue Estar lapidando A sua análise Então vamos lá O Bitcoin Estava valendo Quanto? 9.728 Né? Ó Vamos puxar aqui Ó 53 Bitcoins Em 9.750 102 Bitcoins Em 9.800 dólares Ó 9.850 Tem 106 Bitcoins Olhem a quantidade Monstruosa Olhem isso aqui Em 10.000 629 Aqui em 10.000 Ó Por isso que o Bitcoin Consegue estar subindo Investidores Por quê? Porque os tubarões Não querem Simplesmente disso Simplesmente por isso Se eles tirarem Essas ordens aqui E colocarem embaixo O Bitcoin vai disparar Então o mercado Não quer Que o Bitcoin Suba Nesse exato momento Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma comparação Da ordem compradora A gente coloca aqui Ó Nessa aba verdinha E vamos ver Se tem muitas ordens também Aqui no book de ofertas Vamos ver, ó Vamos ver se a força compradora Tá pareada Ó 1.35 1.5 1.112 Tá Tá muito maior Tá muito maior Para baixo Sobre a linha de sinal Que é essa linha amarelinha Tá Essa linha laranja Então o MACD Não tá tão bonito assim Beleza RSI RSI Também já rompeu, né Sempre tô mostrando aqui pra vocês RSI já rompeu Vamos colocar agora No gráfico de 4 horas Ó O gráfico de 4 horas Também Então o que que tá acontecendo Ó Ó Bit.50 tá subindo, né Bit.50 tá subindo Só que os indicadores Olhem só Olhem só Isso aqui Os indicadores já tão caindo Isso aqui é uma divergência baixista Tá Olha só como é que tá O MACD aqui Divergência baixista Nos indicadores Tubarões, ó Gráfico de uma hora Gráfico de uma hora É O MACD acabou de cruzar Tá Mas se a gente pegar Desde o topo, ó Ó Olha só Desde esse pico aqui Ele tá assim também Ó Tendência baixista Ó Tá assim também Não tá tão legal Deixa eu puxar aqui Pronto Assim, ó Ó Não tá tão legal assim Vamos ver um de 15 minutos 15 minutos também, ó Olha só Tá de baixo ainda Beleza Tá embaixo ainda E aqui no gráfico de 15 minutos Conseguimos estar vendo o que? Conseguimos estar vendo Que essa LTA, ó Tá protegendo o preço do BTC Nesse exato momento Tô vendo aqui? Concorda comigo? Tá Mas em longo prazo Tá meio estranho, hein? Tá meio estranho O BTC tá tentando namorar Essa zona aqui Tem muitas ordens de venda Em cima do BTC A única coisa que pode salvar o BTC É essa Golden Cross aqui Que está prestes a acontecer O Golden Cross, pra quem não sabe É o cruzamento da média de 50 Simples No diário De baixo Para cima Sobre a L200 Isso se chama O cruzamento Das médias imóveis Cruzamento de ouro, tá? Se chama cruzamento de ouro E ela tá aqui, ó Quase cruzando, tá? Tirando esse falso cruzamento Que rolou aqui Que na verdade Não adiantou de nada, né? O BTC Deixa eu tirar a média de 21 Que tá atrapalhando, tá? Essa amarelinha, ó Aqui cruzou de baixo pra cima Mas caiu Mas como eu já falei pra vocês Isso foi por causa do crash financeiro global Do coronavírus Porque sinal O Bitcoin Tinha tudo pra continuar subindo O que não foi o caso, tá? Mas preste atenção Nisso aqui Agora Se o BTC conseguir romper Dessa zona aqui Que é de 9.800 E 9.900 A gente tem, ó O BTC Ele vindo direto Buscar pra cá Em 10.886 Depois ele vindo buscar 11.886 E depois 12.857 E assim por diante, ó Passou daqui, meus amigos Passou de 12.996 A coisa já começa a ficar, ó Maravilhosa Porque as resistências vão ficando cada vez mais longe Então, por exemplo, aqui Em 12.816 Ele já vem direto Pra 14% de lucro Vindo pra 14.772 Tá? Rompendo essa resistência Já vai entregar 16% E aqui Temos o nosso Temos o nosso topo histórico Na qual vai dar Se romper 17.170 13% de lucro Vindo buscar aqui Nesse patamar De 19.500 O dólar Que é o topo histórico Do Bitcoin Beleza? Aqui é exatamente O topo histórico Que é o lugar Mais aguardado Do mercado E lembrando que Nesse topo aqui Que muita gente Perdeu dinheiro Muita gente comprou Nesse topo, né No hype Entrou por último Entrou por último Sem stop E tá até hoje Aqui amargando Prejuízo Infelizmente Infelizmente Conhecimento É poder Eu tive colegas Quando eu comecei Esse mercado Que perderam 26 mil reais Por não saberem As melhores técnicas E práticas De gerenciamento De risco Aplicado Ao criptomercado E um dos motivos Na qual Acho que eu vou abrir Esse treinamento Mais completo e lançado Que é uma Netflix Do trade E das criptomedas É pra isso É pra te levar A consistência No criptomercado Com uma operação Muito mais completo Mais simples Muito mais lucrativo Na qual você vai conseguir Tá fazendo ali Em torno de 10 A 30% por mês Sem nenhum problema Tá Sem nenhum problema Então investidores Basicamente é isso Essa foi a leitura Do book de ofertas Na verdade Eu esqueci de mostrar aqui Na Bitfinex Tá Deixa eu deixar uma perguntinha Pra vocês aqui É o seguinte Se vocês conhecerem Um site Na qual a gente consegue Tá vendo um book global Do livro de ofertas Coloquem aqui Nos comentários Tá Coloquem aqui Nos comentários E deixem nos comentários Aqui também o seguinte Se você Você já conhecia Essa leitura Do book de ofertas O que que você achou Deixem aqui Nos comentários Para você saber A sua opinião Aqui na Bitfinex A gente consegue Tá vendo as ordens No livro de ofertas De um jeito muito Mais completo Até lá embaixo Esse lado aqui É um lado Onde vai Diminuindo Tá Aqui a gente vê As ordens compradoras Embaixo E aqui As vendedoras Então basicamente Quando a gente puxa De baixo pra cima Aqui vai diminuindo Esse lado esquerdo E aqui Vai aumentando E a gente consegue Tá vendo A discrepância De uma ordem Compradora Pra outra De um lado Pro outro Na Bitfinex É uma exchange Que tem muito menos Volume que a Binance Então ela aparece Números muito menores É por isso Que eu não uso Muita Bitfinex Não Mas eu tô mostrando Isso aqui pra vocês Que é Bitfinex.com Order book Beleza Aqui vocês conseguem Tá dando uma Espiadinha também Beleza Vamos ver aqui Ó Bitfinex Tá com volume Ridículo As ordens da Binance Estão muito maiores Beleza Então isso aqui é mais Pra mostrar pra vocês Como é que tá Aqui ó Ó 109 Em 10.600 506 Ó 506 Em 10.700 Olha que bacana Uma parede né De concreto E tem um problema Aí mora um segredo Que é o seguinte Se essas Ordens aqui De 506 Elas forem De uma pessoa só Saiba que essa pessoa Pode tá manipulando O book de ofertas Se tirar O preço tende a subir E se colocar Em cima Tende a tá parando O preço E se botar embaixo Ela tende a tá fazendo O preço subir Tá Agora se forem Vários investidores Que colocaram No mesmo lugar Aí tende a ficar Um pouco mais equilibrado Tende a ficar menos Manipulativo Tá Mas eu aposto Que é Que é boa parte Dessa ordem aqui De 506 Bitcoins É por apenas Poucos investidores Ou se bobear Por apenas um Então tome muito cuidado Tá bom Então investidores Amanhã eu vou abrir Um grupo VIP No WhatsApp Na qual vai ficar silenciado Até semana que vem Na segunda Na segunda-feira Eu vou abrir Para a interação E esse grupo VIP Vai ser Aonde vai funcionar A mega oferta De quarentena De mais uma turma Do meu treinamento Scalper Crypto Expert Que é um treinamento Que vai te levar Para a consistência No mercado Eu vou te ensinar A minha metodologia De operações Relâmpago Na qual traz lucros Muito mais rápidos E sem estresse E você não vai aprender Só scalpers Você vai aprender Swing Trading Técnicas de análise De criptomoedas Fundamentalista Como é que você gera Dividendos Com criptomoedas E muito e muito mais Tá bom Então amanhã Eu vou colocar O grupo VIP No WhatsApp No Telegram No Stories Do Instagram Vou fazer uma live Vou colocar aqui também Vou avisar vocês Tá bom Então se preparem Que amanhã Vai começar O grupo VIP Na qual vai rolar Mais uma turma Do Scalper Crypto Expert Tá bom Então é isso Se vocês gostaram Desse vídeo Smaguem o like Compartilhem Inscreva-se no canal E bora pra cima Do mercado do balanço E aí Obrigado.